Jaca Torta, Drongo! Estamos atrasados! Aduide! A gente nunca falha! Se atrasar! Oh, não! Chamando o Mongo e Drongo na diretoria! Chamando o Mongo e Drongo na diretoria! Diretoria? A gente tem diretor nesse colégio! Nunca nem vi! Achei que o Abloba tinha ficado com preguiça de criar! Uhul! Escapamos da aula! Aduide! Mongo e Drongo! Então, Mongo e Drongo, o que era? Era? Na diretoria, ué! Diretoria, ué! Ué! Tá! Entendi! Não é do meu interesse! Que grosseria! 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 Mungo e Drongo, depois da aula tem um monte de entregas hoje! O chefe mandou avisar, hein? Monte de entregas! Que zongaria! Logo hoje que eu queria sair mais cedo! Queria! Verdade! Queria! Porque agora não vai poder! Não vai poder! Não vai poder! E vocês acham bom eu me dar mal, ué? Pois estou de mal! Oh, não! Mongo e Drongo, clone, estão invadindo todos os lugares de Mongo e Drongo! Oh, não! Estão invadindo! O quê? As caixas estão invadindo o caminho? Foi mal! Jaca torta, Drongo! Dois clones nossos! O meu é mais bonito! O meu! O meu! Aqui tem um monte de entregas hoje! Comecem logo vocês! Comecem vocês! Comecem vocês! O quê? Eu começar? Mas eu sou o chefe! Vocês que são os entregadores! Eu sou o chefe! Eu sou o chefe! Vocês estão zoando com a minha cara! Zoando! Na cara! Pois então! Vocês estão demitidos! Até mais! O meu clone é muito mais legal que o seu! O meu que é! Jaca Torta! A gente não devia brigar, Drongo! Me desculpa, Mongo! Desculpo! Desculpo! Culpo! Os clones! O meu é mais legal! O meu é mais legal! O meu é mais legal! Meu! Meu! Oh, não! Que mistério é esse? Quem criou os clones do mal de Mongo e Drongo? E por quê? O meu! O meu! Aposto que o meu ganha! O meu que ganha! Ai, ai! Acho que só saberemos mais do mistério num próximo episódio! Próximo episódio! Tchau, 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 tchau!